Cara, eu só tô preparado se fazer uma cor, mano. O que? Calma aí. Você tá com... Mentira. Ô, 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 Inê. Gostou da minha roupinha? Foque. Respeita, respeita o seu pai, tá? E antes de tudo, galera, antes de tudo, tá? Calma, galera, o cara se encurava, não tem pejora. Para de rir do seu pai. Antes de tudo, o meu rosto vai estar ali, ó. Ó, ó, meu rosto ali, ó. Ô, ô, Crazy, vai estar lá mesmo. Muito obrigado, Tereba. Tereba é meu melhor parceiro, mano. Qual foi, Tereba? Qual foi, Tereba? Ai, galera, a guerra tá valendo, tá todo mundo expulso aqui porque a vila é minha e eu tô passando as ordens de Hokage Não, não, ele é o braço direito do Hokage, mano Naru teve dois filhos, rapaz É verdade Um nasceu com o Dom, é, com o Dom e o outro nasceu sem talento aí Para de zoar o meu filho, mano, vai, 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 todo mundo vaza, eu sou o Hokage Vou te arrebentar nesse Guerra Zero, cara Mais respeito com o seu pai, mais respeito com o seu pai Eu vou te arrebentar nesse Guerra Eu quero ver, eu quero ver ele arrebentar o pai dele, galera Bom, antes de tudo, vamos me criar, né, humano, não vou ser adulto, vou ser criança, é óbvio Shield de criança, vou deixar minha skin Galera, eu não vou estar usando nenhum cabelo, não, até porque cabelo tá tampando a minha bandana Então eu vou deixar assim, sem cabelo mesmo Vamos aqui, eu vou deixar Chakra, Ryuga, Uchiha e Klan... Esse daqui é dos oito portais, galera Bom, eu vou ser o primeiro Uchiha Hokage É óbvio, já me tornei aqui, Color... Ah, tá, tá ótimo Me tornei o primeiro Uchiha Hokage Não, mentira, eu não me tornei o primeiro Uchiha Hokage, né Mas eu vou me tornar o primeiro Uchiha Hokage Antes de tudo, eu já vou ficar um pouco mais forte, né Fazendo alguns treinos, tipo de concentração Será que a concentração... Nossa, a concentração tá... Tá bugando, galera Nossa, eu não vou fazer a concentração não, galera Tá bugando Será que o Air Box tá bugando também? Nossa, tá bugando também Eu não vou conseguir fazer Bom, mas pra eu tá ficando mais forte, tem uma forma do que eu fazer, galera É só apertar H, aperto C e fico no meu 5% E agora é só eu vir aqui, ó, e colocar Shadow Dummy, galera E por algum motivo eu não tô conseguindo treinar de com nada Que bizarro, será que é sem Fizone? Deixa eu ver se eu consigo treinar aqui Shadow Dummy... Não, não tô conseguindo treinar Nossa, galera, que estranho Vamos ver então pra fazer a missão Seja bem-vindo à saga de Naruto Anime Guerra Vamos dar next Ajude Naruto, Sasuke e Sakura a se virarem Tá, vamos lá Oh, mas assim... É, eu acho que eu consigo derrotar, galera Eu tô aqui levantando o meu Ki Ele não tá tão poderoso assim quanto eu imaginei, não Eu acho que eu consigo tá derrotando o Kakashi E será que se eu derrotar o Kakashi eu vou ganhar muito TP? Tá, vamos ver Uh, ativei meu Sharingan, tá? Vamos ver se com o Sharingan eu fico mais forte, galera Nossa, aumenta meu Con Beleza, mas eu acho que eu consigo tá derrotando aqui o Kakashi Boa, derrotei o Kakashi E vamos ver se eu consigo pegar TP, né, galera? Vamos vir aqui To Protect 450 de TP Hum, razoável Razoável Agora eu vou pegar esse TP E vou aumentar um pouquinho de Con e Dex E vamos fazer a próxima missão Nossa, aqui já aconteceu... Eita, quantos Zabuza eu acho que eu já não consigo, galera Quantos Zabuza... Não, na real dá Se eu ficar combando assim os Zabuza Eu só não posso tomar muito golpe Vou até ativar aqui o Sharingan Tô com o Sharingan de um Tumoi Ui Beleza, derrotei o Zabuza Nossa Senhora, cara Eu acho que eu já tô forte, mano Vamos pegar tu Protect E vou aumentar mais uma vez o meu Con e o meu Dex Galera, eu vou focar em deixar bastante Con e bastante Dex E vamos fazer a próxima missão Que é derrotar o Haku e o Zabuza Tá, agora com esse Dex aqui Talvez... Nossa, eles são muito fortes, galera E como são 2 contra 1 É um pouco mais difícil de ficar tankando Beleza, mas eu acho que eu vou estar conseguindo derrotar eles Nossa Senhora É muito difícil É muito difícil Olha isso Eles tão tomando muito dano e não são derrotados Mas o bom é que o meu Dex tá muito alto Então eu não tomo dano também Derrotei a Haku No caso, o Haku, perdão E agora vamos derrotar o Zabuza Que no caso é um pouquinho mais forte Mas já derrotei o Zabuza também Vamos ver se eu vou estar conseguindo pegar bastante... Ah, Shadow Dummy Agora eu tô conseguindo invocar, galera Então agora eu tenho várias alternativas pra estar ganhando aqui, galera TP, mano Deixa eu derrotar aqui essa Sombra Que só de ficar derrotando a Sombra, ó Meu TP vai aumentando, galera Tá 300 Deixa eu derrotar essa Sombra aqui, ó Diminui meu poder pra 5% E eu tenho que ficar batendo até derrotar essa Sombra Só tá demorando muito pra derrotar a Sombra, cara Cara, eu acho que é impossível derrotar a Sombra, cara Como eu desinvoco ela Meu Deus do céu, tá muito chato isso Vamos lá A Sombra me bate só mais um pouquinho Que já já ela desaparece Porque a Sombra não me derrota Eu acho, né Aê, desapareceu Boa Agora vamos comer pra regenerar toda a minha vida E só de lutar com a Sombra Meu TP aumentou um pouquinho Tá, mas vamos estar pegando aqui E agora eu tô com 7 mil de TP, meu Deus Tá, galera Eu acho bom aprender skills, mano E o que eu quero aprender é a afinidade com o raio, galera Que é essa daqui Ah, só preciso de um pouquinho de mente, galera Ó, vou colocar aqui em mente E vou comprar a minha afinidade de raio 150 TP e 15 de mente Por que eu não consigo estar pegando? Ué, galera Por algum motivo eu não tô conseguindo comprar Eu acho bom tirar algumas informações, então Rapaziada Eu até que manjo um pouquinho de Naruto C Eu manjo o básico O meu objetivo aqui nessa série Até porque vocês gostam de saber o meu objetivo É eu realmente me tornar o Hokage, mano Eu quero jogar pra me tornar o Hokage E ser a melhor pessoa E a mais justa E tem minha cabeça aqui Por que tem minha cabeça aqui? Que isso? Bom, mas isso não vem ao caso Eu vou estar tentando encontrar algumas pessoas Pra estar tirando informação De como eu consigo a afinidade com o raio Por que eu tenho a mente que tá pedindo? Ah, eu não pei a mente, galera Eu pei SPI Tá explicado Ó, agora que eu coloquei 40 em mente Vamos ver se eu consigo estar comprando Skill? É, eu consigo Meu Deus do céu Comprei Galera, eu sou muito burro Agora com essa afinidade aqui, galera Era pra eu estar conseguindo focar nos adversários Mas por algum motivo não tá indo Deixa eu ver se eu consigo upar Vamos ver Opei uma vez É, mesmo assim eu não consigo ainda, cara Bom, vou voltar a fazer o modo história Vai, que eu não tenho nada a perder Modo história Oxi, eu tenho que derrotar o time 7 agora? Tá, vamos lá Eu não posso ficar pra trás, galera Eu não posso ficar pra trás Eu tenho certeza que meus adversários Deve estar ficando muito poderosos E eu ainda não tô dando Nada de dano na mão, cara Vai ser um pouco demorado Pra eu conseguir derrotar eles Ah, mas quando eu derrotar também Eu vou ganhar muito TP E eu não sei porque Não tá funcionando a minha afinidade, galera Mas eu vou até ativar meu Sharingan Pra ver se eu fico mais forte Galera, o Sasuke voltou e ativou o Sharingan Talvez ele ficou um pouquinho mais forte Boa, derrotei o Sasuke E derrotei o Naruto Será que eu já derrotei a Sakura também? Não, falta a Sakura Oxi, cadê a Sakura? Cara, a Sakura simplesmente sumiu, galera Eu não tô achando a Sakura Oxi, ele tá tentando me bater Que pilantra, galera Mas eu tenho muito dex, cara Vai ser difícil ele me derrotar Só que eu não tô conseguindo focar nele E ele deve estar focando em mim já Nossa, se a Sakura não tivesse bugado, galera Se a Sakura não tivesse bugado, mano Mas eu nem sabia que o PP tava on, mano Galera, a Sakura bugou, mano Isso fez eu perder, mano Que ódio Eu vou tirar minha revanche, mano Mas que raiva, cara A Sakura bugou Vou ter que fazer a missão de novo E por algum motivo a minha afinidade de raio Não tá deixando eu ver as pessoas, cara O que eu lembro era Night Mano, eu lembro Uh, é bom comprar o Taijutsu, né, galera Também Comprei o Taijutsu também, galera Talvez daqui me ajude Tá, mas vamos invocar de novo aqui Falta só a Sakura Nossa, mas no ruim é que eu tenho que derrotar os três de novo, mano Só porque a inútil da Sakura sumiu, cara Ai, por isso que eu detesto a Sakura Eu vou ver se derrotando só ela eu consigo pegar a missão Mas olha isso, ó Não tô conseguindo focar, galera De qualquer jeito eu vou ter que pegar algumas informações Nossa, mas olha isso Esses bichos é muito irritante, galera Esses bichos com certeza é muito irritante Boa, derrotei a Sakura Vamos ver se a missão vai contar Oh, contou Boa Deixa eu só derrotar o Sasuke aqui e o Naruto Só pra tá ganhando mais TP também Que por algum motivo acho que eu nem ganhei o TP dessa missão, cara Que bug Nossa, eu tô todo bugado, rapaziada Tá, deixa eu derrotar esse Naruto aqui então Boa, derrotei E olha aqui Eu não consegui pegar Nossa senhora Que tristeza Eu vou tentar encontrar algum ninja por aqui pra tá tirando informação, galera Eu quero ver como eu faço pra focar Ah, eu não tô focando Mas o que eu lembro Era afinidade de raio Rapaziada, os dois estão lutando Eu acho que o Inês vai perder Até porque Olha lá, ele vai perder Perdeu Nossa Agora eu vou tentar trocar ideia com o Tereba, mano Você viu quem é que manda, né Pô, eu não tô conseguindo focar Não é afinidade de raio que faz focar? Sim, só que daí você tem que desativar o no modo Windows No Windows Ah, Tereba, entendi Por isso que eu não tava focando Ah, mano Entendeu? Não, eu vou chorar, mano Você é o quê? Você é o Tira? Eu sou o Tira também, cara Olha aqui, ó Ah, eu puxei meu pai então Ah, então, mano O meu objetivo é ser o Hokage O Inês tá muito forte, mano? Cara, ele tá forte Eu treino bastante Qual os seus status aí? Fala pra mim 60 de com 100 de SPI 165 de Mind 47 de STR E 34 de DEX Porque o... Bom, eu acho que a maioria vai escolher Ryuga, então Eu tô colocando muito DEX, cara Será que, ó Tô com 24 de DEX 81 Ó, tô com 81 de DEX 24 de STR E 50 de com Você acha que eu consigo derrotar o Inês? Não Não, acho que não Mano, é porque bugou minhas missões Você acredita? Bugou a missão da Sakura E não contou, mano Ele me derrotou Enquanto eu tava bugado, véi Você acredita? Ah, não acredito Ô, mas a saga tá compensando muito, hein Não, isso daí eu sei que tá, cara Eu acho Que eu vou fazer mais uma missão da saga O Tereba Pra tá liberando o Rasengan, mano Rasengan? É uma boa Ô, pode falar Nós é o Tira Não foca em DEX Não foca em DEX? É, não foca em DEX Porque nós é o Tira e a gente tem muita defesa Ah, e ainda mais com o Suzano e com É, com vale Com vale Você tem que upar com SPI e STR Só Tá, com SPI e STR Demorou Eu vou ouvir sua dica, então, Tereba Muito obrigado, cara Ó, deixa eu ver se eu te mato em um tapa Deixa eu ver Nada? Você não tirou nada de vida, mano Mentira, me dá um tapa Mano, você tirou bem pouquinho de vida, véi Você tira... É, você tira pouco de vida Eu perderia, mas você não tira, tipo, tanto, assim Você tira... Você me dá um de dano Você tiraria uns 50 de vida, meu, tá ligado? Você literalmente me dá um de dano Ah, então eu tenho que melhorar o meu DEX, mano Bom, Tereba Eu já vou spawnar aqui as missões E vou ficar, então, fazendo a saga Já que você falou que tá compensando E vou ver se eu consigo lutar contra alguém Eu vou fazer o Rasengan também, cara É, Rasengan é bom, hein Vale a pena É, se eu upar o Will, né Vale muito a pena, cara Muito, muito Só demorou Valeu pela dica, Tereba Tá, galera Eu já peguei a informação Eu não tava conseguindo focar Que nem o foco aqui agora Porque um botão meu Estava com problema, tá ligado? Aí eu não tava pegando Mas agora eu troco Eu falei que era infinidade de raio, mano Eu também não sou tão noob assim no Naruto C E pelo que eu sei agora Eu tenho que upar muito meu DEX, cara Então, tudo que eu pegar aqui nessa missão Eu vou tá upando de DEX, véi Eu vou ver se eu já consigo upar um 100 de DEX de uma vez só DEX não, né, galera STR Valeu errado Foi mal Beleza, falta só esse daqui agora E foi derrotado Vamos tá pegando aqui o meu TP E eu consegui 2.000 Ah, 2.000 acho que não é o suficiente, galera Pra upar 100 Nossa, mas é pra upar 2 aqui, ó 40 Boa E eu tenho 15 de Mind Será que eu já consigo aprender o Rasengan, galera? Antes eu tenho que aprender o Ninjutsu Pronto, aprendi o Ninjutsu E olha aqui, galera O Rasengan só custa 142 Pô, mas eu posso tá aprendendo o Shidori, né, mano? Já que eu tô tipo assim Uchiha, é, mas a minha roupa é de Naruto, né, cara? Então eu não compenso aprender o Shidori, não Tá, vamos Ô, minha missão não passou Não! É o Naruto! Fantasiado de Ninja Que doideira, galera Tá, eu acho que eu consigo tá derrotando eles aqui bem fácil, mano Só tem que comer um pouquinho ali pra subir o meu negócio ali amarelo Senão eu não vou dar nada de dano E agora eu posso voltar a lutar contra esses caras, mano Eu só vou ter que aumentar o meu com também Porque 100 com que fica gastando muito esse negócio amarelo Meu Deus do céu A próxima coisa que eu vou aumentar vai ser o meu com Boa, derrotei um Derrotei outro E falta só esse Já era, mais um derrotado Vamos pegar pra proteger E agora eu aumento aqui o meu com Pronto, eu aumentei 10 de com E desse jeito aqui, galera Eu posso vir em Jutsus E tá aprendendo o Shidori Nossa, Shidori, mano Agora eu só tenho que colocar mais 10 aqui E aprendo o Ninjutsu Ah, já tenho o Ninjutsu Então por que será que eu não consigo fazer o Shidori? Acho que eu tenho que upar o meu Ninjutsu, galera Ô, aprendi! Aprendi o Shidori Nossa, que da hora, galera Aprendi o Shidori